Oi! Espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquético. Bora que vamos. Bora que vamos. O robô se sacrificou pra eu chegar aqui. Eu acho que tá quase no final. Eu dei uma olhadinha aqui, não tinha nada. Mas vou olhar de novo, que tem alguns dias que eu não jogo. Vamos lá! O que é isso? O que é a bateria, né? O gato vai virar um piloto de trem. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Gato nem tomou um choque na cara Essa é a sala de controle para toda a cidade Eles controlavam tudo aqui e está vazio Lembro de odiá-los tanto Eles tinham tudo Espaço limpo, poder ilimitado, liberdade para se locomover não adiantou muito A epidemia eu lembro agora Todo mundo estava morrendo e pensavam que estavam acima de tudo Eles não fizeram nada para nos ajudar Assisti minha família morrer, me senti incapaz Eu não podia fazer nada para salvá-los Mas eu ainda posso te ajudar Ainda podemos ir para o exterior Juntos Vou carregar as memórias da humanidade E as pessoas que amei Isso aí, mano É isso que resta Cadê o engenho? Aqui, o computador principal De acordo com o mainframe Ninguém vem aqui há anos Toda a cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás Se o desabilitarmos, podemos ir embora Precisaremos ativar o resto desses sistemas Esses computadores guardam os dados que precisamos Precisamos ligá-los Enquanto você faz isso, vou procurar as senhas e as chaves criptografadas para entrar no sistema Check, a gente se chama arrondas Estilando Mire mesmo Tinha C terreza Barriga De acordo Se contra É De acordo A Doίν Em L Hun L hat Pronto Par cat De buenas Funcionou, bom trabalho meu amigo Encontrei Sei como abrir a cidade Tem algo errado aqui Espera, talvez tenha como contornar O sistema está trancado Pronto, essa é a estação de trabalho para abrir a cidade Mas há vários níveis de segurança nos impedindo de usá-la Agora precisamos fazer o que fazemos melhor Eu vou invadir as máquinas e você vai destruir algumas coisas A cidade O que será que é ali, ó? Caraca, a cidade. Brava. 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 Alguma coisa lá naquela sala ainda. Ali, ó. Tá vendo? Tem algum bagulho ali, mano. O sistema está levando mais tempo que o esperado. Precisa continuar. Bora. Ah, tá ali. Ah. Quase torrou. Não se preocupe. Eu posso recarregar quando abrir aquela estação de trabalho. Ah, tá ali. Não se preocupe. Por favor, não se preocupe. Acho, acho que... Esse corrompinho já era. Oh, esse corpinho já era. Tudo bem, vou ficar bem. Me carregue até a estação de trabalho. Podemos desativar o alarme. Isso, estamos a salvo. Ouça. Tenho uma coisa para lhe dizer. Eu sabia que a energia necessária para desativar o sistema de controle central da cidade seria imensa. Mas o que o corpo... Desse drone poderia suportar. Mas com a segurança desativada, posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade. Substituí-lo poderia destruir meu software. Mas eu fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador. E as consequências que poderiam trazer. Sinto muito que... Oh. Sinto muito que não vamos ver o exterior juntos. Pensei que precisava dar continuidade às memórias da humanidade. Preservar o passado. Mas vejo um futuro nos companheiros e em você. Aqui. Deixa eu tirar isso de você. Você foi meu amigo. O melhor que poderia... Pedir. Obrigado. O sacrifício do robozinho, mano. O B12 faleceu. Que triste, mano. Que triste, mano. Que triste, mano. Que triste, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A robozada tá de boa agora hein Graças a um gato E aí O que foi, cara? Bora! O robozinho esticou as canelas, já era... Abre aí, no xeira. Esse é o final? Abre aí, no xeira. Abre aí, no xeira. Perder ou cair e morrer? Merda! Abre aí, no xeira. Abre aí, no xeira. O que é que tem de bom? Mais nada? Pois sim. Cinco horinhas de jogo. Curtinho. Maneirinho. Pra um jogo de graça, tá ótimo. Então é isso, meu querido. Vou ficando por aqui. Se inscreve no que eu não gostei. Críticas, dúvidas ou sugestões, é só deixar nos comentários. E até a próxima série. E até a próxima série.